Para começar a comparação, o LG K62 Plus é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M31 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o K62 Plus tem tela infinita de 6,6 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 28 megapixels. Já na parte da frente do M31, temos display infinito de 6,4 polegadas, Full HD Plus e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora na parte traseira do K62 Plus, vem a câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M31 traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K62 Plus foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o M31 também veio com o Android 10, mas com processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4000, o K62 Plus tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o M31 conta com bateria 6000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K62 Plus são as câmeras com inteligência artificial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o botão Google Assistente. E os destaques finais do M31 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho